Quer saber? Agora então, vocês vão ver um sacode Mas essa é a Didi Duda, representa a mulherada Diz-diz-diz, saia em arrela à frente, já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca, elas querem o esfrega-esprega Vem que vem no 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 esfrega-esprega Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Tá ligado que o pali da DJ Duda é mó gandada É mó gandada Aí é uma sorra 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 na minha groove Olha só a sorra, só a sorra na minha groove Essa só é a titi que tá regressando a folha Essa só é a titi que tá regressando a folha Essa só é a titi que tá regressando a folha Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai! Música Essa só é a titi que tá regressando a folha Música 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 Música